Ofereço essa canção à nossa amiga e irmã que está presa. Espero que quando esse programa passar, ela não esteja mais. Essa canção é a Preta Ferreira. Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Pulsando o seco no ar Merece nossa atenção Preparem bem os sensores Para poder captar Parem os hinos motores Para ouvirmos bater Seu clamar Som de corte, de íntimo Doente, além da conta Sangra lucro imediato Mas cheio de fato Que não ocorre E uma remota viela A voz de uma santa faz menção E um axé A capela feroz Insinua Uma batidão Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Reparem, não vai parar Diante ao tal condição Jogos de ego Egos gigantes Sem dar sossego A fatal pulsação Que segue até seu furor Nascentes de desespero Seu clamar Chega de jogar, compete De botar enfeite De achar desculpa É guerra É guerra É dente por dente E rasga somente A cara e crua O um cantor se esguela Sozinho E é uma batidão E um axé A capela Feroz Insinua Uma batidão E um axé A capela Feroz Insinua Uma batidão E se bateu Vai matar E se bater Vai fermer Não sobrará Mais que o leito De um rio Que escorre A prenda De um passado Sombrio Enquanto o homem Não acorda Idiota Nem gata Se enfoca Com a corda Da própria Atenção E um axé Feito A capela Vai se transformando Num batidão Ali é choro Morrido É sonho morrido É fim de vida Já mortamente ferido O ovo banhido Da matiga Silêncio Silêncio As mãos azelam A terra Sagrada Vem gratidão E um axé A capela Feroz Insinua Uma batidão E um axé A capela Feroz Feroz Insinua A batidão Preta Preta Pra Nossa A mapidão GSON Amém.